Basicamente, meus lindos, agora a gente vai fazer uma negociação de alto nível. Eu não vou revelar ainda qual item estou pegando, ainda não vou revelar, mas eu vou revelar pra vocês os itens que eu tô enviando e a gente vai ver se vai ser um bom negócio ou não. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Vamos lá. Primeiramente, estou aqui com o buff aberto. E basicamente, do meu lado tem uma baioneta aço azul testada em campo. R$ 1.747,00. Mais uma baioneta Lory StatTrek veterana de guerra. R$ 1.914,00. Mais uma K47 Fire Serpent Factory New. Com adesivo do Dignita Zolo Dreamhack 2014 na madeira. Comprei recentemente de um inscrito essa AK. R$ 12.216,00. Mais a minha Alp Gang me testada em campo. De R$ 45.518,00. R$ 61.395,00. Valor no PIX dessas skins todas. Se a gente colocar na ponta do lápis aqui valor skin, caso essas skins fossem vendidas na Steam, né? As mais baratas até são. As mais caras não. Coloca 35% acima disso. A gente está falando de uma negociação de R$ 83.000,00 praticamente, em skins. R$ 83.000,00. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão R$ 140.000,00 em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vou mostrar aqui pra vocês agora essas minhas skins dentro do jogo. Principalmente a AK e a Alp, né? As duas facas eu acho que nem preciso. Nessa troca que eu estou querendo fazer, basicamente a minha Alp Gangner vai embora. Essa é a minha Alp Gangner testada em campo Float 0.26. Um craft do calvo que eu fiz aqui na bunda dela. E essa AK-47 Fire Serpent Factory New com Dignitas na madeira também vai embora. Nem coloquei o overpay desse adesivo aqui. Whatever. Mas, entretanto, todavia, eu vou mostrar aqui pra vocês dentro do jogo a skin que eu vou pegar. Ainda estou meio indeciso se eu vou fazer isso ou não. Mas toma. Simplesmente uma Alp Gangner Minimal Air Float 0.08. Float muito próximo ao Factory New. O que mais muda nela é o brilho. E essa parte da frente aqui que fica full azul. Agrega muito. Presta atenção nessa Alp aqui. Editor, divide a tela. Em cima coloca a Alp Gangner Minimal Air 0.08. Embaixo coloca a minha Alp Gangner. Ó. Dá bastante diferença. Deixa eu ver o que o chat tá falando. Não vale a pena. O chat tá falando que não vale a pena. Tá pagando muito overpay? Então, eu tô negociando novamente com aquele europeu, né? O mesmo cara que eu peguei a luva verde lá. A Red Maze Minimal Air. A Alp Gangner Minimal Air tá na casa dos 55 mil reais. Se a gente for colocar no float que a gente tá pegando, que é 0.08 a 0.09, 56 mil e 800 reais. Ele tá pegando 4 mil e 500 reais nessa trade. Por causa do overpay do float da Alp, né? Aqui, desconsiderando o overpay do float da Alp, fica 5k e pouco. Na casa dos 10% de overpay, um pouco mais. O duro é achar uma Alp Gangner Minimal Air com float tão bom assim como ela tá. A Alp tá muito gode. É, guys. Eu acho que eu vou meter essa trade de 85 mil reais. Se eu vender uma a uma, pra vender rápido, eu vou ter que anunciar mais barato que o buff. E já não é tão fácil de vender. Mais a taxinha, mais o negócio, mais o valor de comprar a Alp, não sei o que, não sei o que lá. É capaz, se eu for fazer manualmente sem aceitar essa trade, eu saio mais no prejú do que eu tô saindo. Tá lá, proposta aceita. Antes ele tava querendo que fosse a proposta com uma M9. Era essas três mais a M9. Deixa eu ver quanto que sairia. Ele tava querendo uma M9 Lori, que eu tenho aqui no inventário. Só que eu falei pra ele que a M9 Lori não dava, eu nem cheguei a ver o preço. É a bem desgastada. É, well worn, 4 mil, 4 mil. É, ficou melhor, nenhuma das duas baionetas passava dos 2 mil, então ficou melhor sem a M9. Ai, guys, agora vamos ver essa Alp lá dentro do jogo. Ai, meu Deus do céu, só que eu queria fazer um craftzinho nela, depois a gente vai. Caralho, nosso inventário só tá dando aquela bustada. Não no valor, né, porque ali eu acabei de perder 5 mil reais. Mas na questão de raridade. Recentemente a gente veio e pegou uma Red Maze Minimalware. Tá ligado? Tá ficando mais selecionado. Agora é essa Alp Gang de Minimalware for 0.08. E já vamos dar uma olhada nela lá dentro dela. Ruego, junto com a nossa luva Factory New. Tô feliz, tô feliz. O que importa é isso, né? Se eu fosse parar pra vender uma a uma, velho, eu não sei nem... Talvez eu não levasse 5 mil de fundo. Talvez eu levasse mil, 1.500. Mas porra, é uma trabalheira do caralho. Ia demorar meses pra eu conseguir fazer isso. Ah, nossa, guys. Pra nós que joga todo dia com a Gangner, mudou muito dessa Minimalware pra FT. Cê é louco. Ai, guys, eu não sei. Eu acho que eu vou deixar ela assim. Não vou colar nenhum adesivo nela. Talvez um Crown Foil no Scope. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar nisso. Irmão, pensei num adesivo que se pá vai ficar perfeito. No Scope assim, só pá. E esse aqui do Major, do Major Campeão, no caso? Mano, eu vou comprar. Foda-se. 577 reais. Vamos ver se vai ficar legal. E aí, Chai? Eu acho que agregou, hein? Ah, colado. Colado. Será que essa é a Alp com o Craft do Fallen mais cara do Brasil? Eu não sei se tem outra aqui no Brasil com o Craft do Fallen. Uh, agregou, galera. Agregou valor, sim. Nossa. É o Fallen Zudo. E eu acho que aqui no corpo da Alp não cabe adesivo algum. No corpo da Alp, zero adesivo. Tá ligado? Um no Scope já tá legal. E eu tô querendo voltar a jogar com o meu kit vermelho. Com o meu kit verde e tal. Só que esse kit azul de CT com a Alp Gangner e essa luva Factory New tá muito forte, velho. Agora, vamos lá no CSGonet tentar fazer alguma loucurinha à toa só pra gente finalizar o vídeo de hoje? É, louco. Que conteúdo. Vamos lá, gás. Estamos aqui no CSGonet. Pra quem quiser depositar aqui no CSGonet, utilize o cupom PROFIT que te dá 30% de bônus no seu depósito. 10 dólares vira 13, 100 dólares vira 130, 1.000 dólares vira 1.300 naquele jeitão. Guys, aqui eu tô pra loucura. Acabei de fazer um bagulho surreal. Eu vou abrir caixa cara. E vai ser só 10. 10 caixas de 300 doll caixa Bloom. Foda-se, é isso. 300 doll cada caixa. Fé, uma. Uma, meu santo Cristo. Duas. Hum, não foi fumo, não. Profite. Profite. Três. Ai, pai. Para. Oh, meu Deus. Aqui já estamos no Dream. Quatro. Ó, dá fuma em tudo agora. É isso. Alpe de merda. De merda não. Alpe gode pra caralho. Mas pro preço da caixa é... Né? Se a gente entender. Bora. Cinco. Hum... Abalo. Ok, sei. Aqui é a bala. Aqui é a bala. Sete. Ok. Oito. E a última, dez. Ah, caramba. Deu bom, pô. Legal, legal, legal. 300 dólares também pagou o valor da caixa. Mano, a gente gastou no total 2.900 dólares. Vamos ver quanto que a gente ganhou? Foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 3.700, saímos 800 e poucos dólares no lucro. Legal. Eu vou tirar essa carambite daqui e vou fazer uma última loucura. Contrato de 1.600 dólares. Foi! Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. CSGO.net, cupom, profite, 30% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar 30% de bônus depositando aqui no CSGO.net qualquer valor. Você também participa dos sorteios do Saulinho. Todos os dias tem um sorteio diário insano. Ontem foi Butterfly, hoje tá sendo uma KX Rage 5.500 reais. Amanhã vai ser Bayonetta Marble Fade, depois de amanhã Butterfly, depois Bayonetta Doppler, depois Luva Sling Shot, depois Handwraps Cobalt School, depois uma Butterfly Teia Rubra, Estileto Marble Fade, todo dia sorteio insano. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar um sorteio diário. Tem o sorteio especial também, que é de uma M9 Doppler Phase 2 pra galera que deposita do dia 15 do 9 até o dia 20 do 10. Tem também o sorteio mensal de setembro, que é o mais caro da história, 140 mil reais em skins fade. E tem também aquele sorteio, que é o sorteio da meia-noite, onde a gente presenteia com skins um pouco mais baratas, mas mesmo assim muito foda. E é o sorteio onde todos têm a mesma chance de ganhar, rola um por dia também. Então o cara que depositou 100 dólares tem a mesma chance que o cara que depositou 1 dólar. Aqui é um sorteio pra galera que deposita um valor menor conseguir participar com uma chance maior. Já nos outros sorteios, cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Então ficou de uma forma bem justa. Csigol.net, cupom Profit. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui na minha nova Alp Gang, né? Esqueça tudo, Bapito! Ai! Chama! Csigol.net, cupom Profit. Cupom Profit! Esqueça tudo! Ai! Tô feliz demais! Tchau! 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 Tchau.